José Reis atuou a apelo e a minha discurso. Benjira participa em lançamento comemoração da Oro Nacional Função Pública Badal-Amen e a Centro Convenção de Lei. Governante Neatete, funcionário de administração pública tem que assumir responsabilidade, serviço, paciência e eficácia e satisfação para o povo. O importante é que o produto é que o serviço público sai sustentável, a atualidade não adapta a conjuntura que a situação funda a que bens de cidadãos se rotam de uma maneira justa, não igualitada. O ponto de migrado atingir o objetivo estratégico não meta ser uso a administração pública. Presidente da Comissão de Função Pública Faustino Cardoso, até tem e a âmbito comemoração do Oro Nacional Função Pública oportunidade para funcionar e ser a atual reflexão na ordem política. A ordem burocrática tem que ser visto muito com o profissional na orientação e da lei. Se o profissionalismo está sendo feito e está sendo feito hoje para ter a câncer de ser o almoço. Mas a gente está consciente, a consciência, a intenção, a intenção. modo e a tentação, partidarização baã, partidarização maneira de ver outras pessoas e a situação ainda não é acanhada. e a lançamento da comemoração do Oro Nacional Função Pública Badalanen, a lançamento do sistema Informação e Administração Pública CACIGAPnet, na balança do vice-primeiro-ministro Plano e Ordenamento José Reis Ramuto, com o ministro MTCI, no presidente da Comissão Função Pública. O plano e a âmbito comemoração refere-se a realização de Ranesan, limpeza geral, seminário no Missa Agradecimento. Celestina Teles, Aniceto Leite, e Zémen.